A Bitcoin voltou agora ao discurso público por causa daquele grande hack do vírus que criptografava o computador das pessoas, embaralhava todos os dados e falava, olha, eu desfaço se você me pagar um resgate de 300 dólares via Bitcoin, era um vírus aí que ainda pode estar se espalhando e agora tá até se multiplicando, pessoas tão fazendo versões diferentes. E um monte de gente culpou isso na Bitcoin e quem conhece Bitcoin sabe que isso foi uma puta babaquice, porque o vírus usado pra fazer isso foi desenvolvido por uma agência de segurança do governo americano, ok, que é a NSA, é uma agência que desenvolveu, eles encontraram certos furos no Windows, desenvolveram softwares, essa agência de segurança desenvolveu softwares pra usar esses furos, pra monitorar pessoas e etc, Eles guardaram essa falha de segurança, ficaram quietos e falharam em guardar esses vírus que eles têm, esses diferentes programas que eles tinham pra usar falhas de código, falhas de programas, essas armas deles, basicamente armas tecnológicas, vazaram e foram publicadas e uma delas foi usada pra fazer esse vírus. Então é como se o governo tivesse uma arma química, digamos assim, essa arma química foi perdida num transporte, qualquer, sei lá, o caminhão caiu na estrada, alguém pegou a arma química e, sei lá, enterrou, ou não sei, colocou num carro e jogou em algum lugar e alguém fala, Poxa, mas tem que... essa coisa de carros aí é um problema, tá ficando ridículo, escuta, mas... É um negócio frustrante que isso tenha acontecido, porque assim, não dá pra tanto bater nisso porque é muito complicado, é muito chato, ninguém vai entender e dá mais ibope você falar do Bitcoin. Então, claro, vários veículos de notícia aí que honestamente não se importam, ou realmente não fazem a menor ideia sobre Bitcoin de maneira geral, resolveram focar nisso. E também foi bom pra você, pra gente ver, né, a gente que entende de Bitcoin, o público geral vê também a diferença entre o que os defensores de Bitcoin falam, que é uma coisa muito mais técnica, e ver a porcaria que a mídia tava falando e perceber, pera, a mídia só fala merda. Foi bom, assim, pras pessoas verem isso. Mas essa é a situação que aconteceu. E isso é uma coisa que a NSA e que a CIA fazem, eles procuram falhas em softwares, guardam essas falhas, isso já é sabido e tudo mais, mas vai ter alguns links na descrição pra você ler mais sobre isso. Guardam essas falhas, guardam esses buracos nos programas feitos por empresas aí pra usar isso pros motivos deles. O que dá nesse tipo de problema? Quando você descobre um erro e fica quieto, você tá, um, quando você cria, então, um jeito de explorar esse erro, você é responsável, então, pela guarda desse programa. Só que ele pode ser vazado, ele pode ser hackeado, ele pode, inclusive, ser vazado e você não fica sabendo. E isso vazou pra uma galera que tá querendo cobrar resgate por Bitcoin. Imagina que isso tivesse vazado pra algum terrorista, imagina que isso tivesse vazado pra Coreia do Norte, imagina que isso tivesse vazado pra alguém que não quer só ganhar dinheiro, mas quer explodir com algumas coisas. E, inclusive, tem várias outras, milhares de outros programas e exploits e vírus desses que vazaram dessas agências de segurança que podem estar na mão de pessoas com péssimas intenções e eles vão usar isso. Só que, da onde veio o problema? Dessas agências de segurança do governo americano terem encontrado esses problemas e não ter reportado, não ter resolvido. E ter usado isso pra outras intenções. Aí que tá morando o problema, ok? Porque quase todo programa, quase toda empresa, tem o que eles chamam de bug bounty. É uma recompensa por bugs, uma recompensa por erros. O Facebook tem isso, o Google tem isso e a Microsoft também tem. O que que é? Eles falam, olha, tá aqui, digamos, Facebook, tá aqui o meu Facebook. Eu sou o dono do Facebook, eu falo pra vocês aí, público, se qualquer um de vocês achar um erro no meu programa, eu te pago. Eu vou calcular quanto esse erro ia ter me causado em prejuízos, ou digamos, né, eu tô especulando, não que o Facebook faça exatamente esse cálculo, mas tô usando um exemplo. Eu vou calcular assim, ó, quanto isso teria me dado em prejuízo? Isso teria me dado, assim, 200 mil dólares em prejuízo, então eu te pago 100 mil dólares agora, obrigado, obrigado, eu evitei essa cagada. Então, é isso, pra criar um mercado, a ideia disso é criar um mercado de gente que vai caçar isso e se encontrar, não vai ter, não vai, tem um incentivo pra usar isso pra mal, mas também tem um incentivo de simplesmente entregar o problema e ser pago por isso. Entendeu? Você tem que fazer esse cálculo pra falar, ó, você pode tentar me abusar, mas ao invés de você tentar me abusar, cara, eu pago, tá bom, eu escrevi o negócio errado, tem um problema, me fala que eu resolvo. Inclusive, eu conheço uma pessoa que trabalha, o trabalho do cara é isso, ele fica procurando um monte de programas por aí, desde Facebook até coisas mais pontuais, procurando bug pra reportar pros caras. Então, isso já tem um mecanismo, na verdade, pra resolver. Mas a NSA encontrou esses problemas e falou, não, não, vamos ficar quietos. Inclusive, isso aí é bem difícil de confirmar, eu suponho que a gente só vai saber isso daqui décadas, tem vários casos, tem uma confirmação até boa, vazou isso com Snowden e outras pessoas estão vazando esse tipo de coisa. Dessas agências de segurança ordenarem empresas como a Apple, empresas como a Microsoft, a criarem buracos dentro do software deles, pra que essas empresas de segurança possam entrar. Ah, pense nas crianças, vamos evitar o terrorismo, tal, tal, tal. Mas, rapaz, você tá criando o problema. O governo tá literalmente ordenando que um problema seja criado pra ele usar. É estranho, mas esse tipo de coisa acontece. Lembra daquela história lá atrás? Lá, muito atrás. Já tem quase um ano que pegaram o celular de um terrorista lá. O terrorista já tava morto, todo mundo tá morto, o negócio já tá resolvido. Já tinha um monte de contatos, já tinha um monte de coisa. Mas, o governo americano queria obrigar a Apple a destravar o celular, a criar um software que destravasse o celular deles, porque ele queria os contatos lá dentro. E a Apple falou, Primeiro, vocês têm vários programas de espionagem que a gente sabe, e vários programas de espionagem que a gente não sabe, que monitoram todos os dados dessas pessoas. Vocês já têm esses dados. Não, mas é que a gente quer ver, sei lá, se ele tinha uma foto da piroca dele, não sei, a gente quer ver dentro do celular se tinha algum problema lá, se tinha algum contato que a gente não sabe, tudo mais. Primeiro, vocês acham que o cara é idiota? O cara não tá horrível, ele tá burra. Mas, segundo, vocês já têm uma porrada de dados. E, terceiro, que foi o que a Apple falou. É, segundo, né, nesse caso, mas, enfim. Segundo, se a gente fizer um software que destrava qualquer iPhone, você realmente acha que a CIA só vai usar isso pra destravar esse iPhone? Ou que eles não vão guardar isso pra usar pra qualquer outra coisa provavelmente ilegal que eles vão querer lá na frente? E mesmo se eles só usarem isso de maneira legal, etc. Você realmente acha que o governo vai ser capaz de manter em segurança? Não vai vazar pra ninguém, pra nenhuma pessoa mal intencionada, um software que destrava qualquer iPhone? Você acha que não vai dar uma merda federal isso aí? E a Apple se recusou. E agora a gente vê o exemplo, tá vendo? Dá problema. Galera, fala da Bitcoin, do resgate e tudo mais. Segunda coisa, ok? Ainda nesse ponto da Bitcoin. Ela foi um veículo pra um ataque, sim. O veículo muito maior foi o vírus utilizado, que foi desenvolvido pelo governo americano. Mas ela auxiliou, sim. Tá. Agora, isso cria defesas. Certo? Qualquer... Existem pessoas violentas e malvadas pelo mundo, e isso cria um incentivo pra que o mercado de defesa surja. Isso existe. Defesas vão surgir pra esse tipo de coisa. Inclusive, já é possível resolver isso hoje, porque o cara cobrou o resgate em Bitcoin. E em Bitcoin, as moedas não são realmente fungíveis. Elas não são realmente idênticas e homogêneas. Você pode rastrear elas. Então, já é possível resolver este problema hoje com a Bitcoin. Como? Quando você faz esse pagamento, você consegue rastrear toda a cadeia de onde esse pagamento vai dentro da rede do Bitcoin. Então, você pode fazer algum tipo de coisa, assim, de marcar. Olha, essas moedas foram pagas como ransomware pra um cara que é um canalha criminoso, bandido desgraçado. Então, nós estamos marcando essas moedas e ninguém vai aceitar trocar elas. Se você tentar sacar isso numa bolsa pra converter em dinheiro, a bolsa não aceita. Se você tentar colocar isso num cartão de débito pra trocar, porque tem esses cartões de débito, a empresa que faz esse serviço não aceita porque a moeda tá marcada. É que nem se você tivesse dinheiro em notas que você paga num sequestro e você pode marcar ela, escrever um... Sei lá, pega todas as notas que você vai pagar de resgate de alguém e se desenha as pirocas em cima e fala, olha, não é pra aceitar. Pronto. Você pode fazer esse tipo de coisa. Exceto que no dinheiro o cara tem como ver, mas na Bitcoin não tem como isso não ser feito. Não tem como isso não ser feito. Ok? Então, é interessante que em Bitcoin... Já existem outras moedas que têm essa defesa e tudo mais e eu prevejo que os caras vão desviar pra isso. Mas no caso desse ataque em específico, dá pra fazer isso. Pede pras pessoas que estão pagando, sei lá, dá pra criar algum software ao redor disso, pode ser um pouquinho até complicado, mas é resolvível. E outras coisas de defesa vão vir ao redor disso. As pessoas vão começar a ter software de backup frio, não ligado ao computador. Quem tem backups nem tomou nada com esse vírus. Empresas vão se defender. Elas vão começar a ter backups frios do que tá acontecendo e tudo bem. Elas vão começar a ter alguma coisa ao redor disso e tudo bem. Esse ataque é um ataque, assim, relativamente fácil de uma vez que você sabe que ele existe, é comum se preparar. É só você não deixar o teu carro na calçada com a chave na ignição. Dá pra fazer isso. E, inclusive, pode até ter um mercado de seguro pra isso. Enfim, tem várias ideias que eu consigo começar a ter na minha cabeça. Agora, o ponto final interessante desse caso é que alguém resolveu esse problema. Alguém resolveu o problema desse vírus em particular. E foi só um cara no porão dele. Ele viu o código do vírus e viu que esse código tava constantemente checando se um site existia ou não. e se esse site existisse, o vírus parava de se espalhar. Pode ter sido alguma coisa que os programadores criaram pra meio que parar o negócio, no caso, não sei. Eles criaram... Eles chamam isso de kill switch. O cara percebeu isso, criou o site, e na hora que ele criou o site, o vírus parou. Então, assim, a NSA criou o problema. A CIA não resolveu. A polícia não resolveu. A Interpol não resolveu. Quem resolveu foi um virjão no porão dele, da mãe, da casa-mãe dele, que percebeu isso e, pá, resolveu o problema. O que eu acho muito interessante. E o cara fez isso de graça, inclusive. Sabe, já teve vários casos onde a internet, o 4chan especialmente, foi excelente em ver imagens de algum atentado terrorista, ou alguma coisa assim, e falar, vamos rastrear esses fenômenos? Vamos. E eles encontraram os caras, via rastreamento da internet, um fórum com um bando de virjão, ali, tentando... Ah, quem que é o cara? Vamos comparar imagens e tal, e encontrar aqui em suas pessoas. Os caras conseguiram fazer isso em várias ocasiões, antes da polícia. E, inclusive, passar as informações pra polícia, a polícia vai lá pegar. Quer dizer, se tem a CIA, a NSA, a polícia, a interporra, que o parta, e um fórum de internet faz isso melhor. Isso eu achei interessante pra caramba. Mas, enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.